Oi, tudo bem com você? Voltamos com mais uma edição da Agenda Cultural. Temos dicas de exposições, sugestões de filme e de arte e vamos falar sobre o novo edital Caixa Cultural. O Museu da Imagem do Som de Alagoas abriga até o dia 30 deste mês a exposição Caatinga do Sertão Alagoano da fotógrafa Carol Lessa. A mostra que celebra a riqueza e fragilidade do bioma alagoano é um convite para uma jornada visual registrada pelas noites da talentosa fotógrafa. Além disso, os visitantes poderão explorar a beleza incomparável da Caatinga com destaque para os locais icônicos como os quênios de São Francisco e as enigmáticas artes rupestres da região. As visitas poderão ser realizadas de segunda a sexta das 8h às 16h. O Misa fica localizado na rua Saia Albuquerque, no bairro de Jaraguá. A entrada é franca. Depois de uma temporada no Sesc Centro de Maceió, a exposição Mané, entre véus e rodopios, do coletivo Muvuca, chega a Arapiraca no próximo dia 15 de junho. O vernissagem será a partir das 17h na Galeria de Arte do Sesc Arapiraca, que fica na rua Manuel Cazuza, no bairro Santa Ediviges. A mostra que tem como tema o fogueiro Mané do Rosário, característico do povoado Pochim, exibe uma série fotográfica que narra os preparativos e a caracterização dos personagens do fogueiro. As imagens também dividem espaço com importantes elementos, como os véus e chapéus de palha usados pelos brincantes. A visitação seguirá de segunda a sexta, das 9h às 17h, até o dia 30 de setembro. Até o dia 17 de julho, estão abertas as inscrições para as seleções de projetos artísticos para compor a grade de programação em 2025 da Caixa Cultural. Projetos nas áreas de cinema, dança, música, teatro, artes visuais e vivência devem ocupar o equipamento no próximo ano nas unidades de Recife, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. As inscrições devem ser realizadas no site selecaocaixacultural.com.br Cada produtor cultural poderá escrever até 10 projetos, independente do segmento a que pertençam ou de haver itinerância para cada um deles. É a hora de escrever o seu projeto. É assim que a Caixa Cultural abre as portas para a cultura brasileira de forma transparente e acessível. Participe! Cultura é pra gente! Cultura é pra todos! O longa-metragem Sem Coração, gravado no litoral de Alagoas e dirigido pela também alagoana Nara Normande, em parceria com o pernambucano Tião, já está disponível no catálogo da Netflix. Através de uma narrativa sensível e delicada, o filme constrói um retrato da juventude alagoana repleto de complexidades. Na trama, a protagonista vive seus últimos momentos com os amigos antes de se mudar para Brasília. Em meio a um período de fervorosa exploração da sexualidade entre os jovens, Tamara se interessa por uma adolescente da vila apelidada de Sem Coração devido a uma cirurgia no peito. Tu vai se mudar de vez mesmo, né? Qual o seu nome de verdade? E por falar em filme, nossa indicação desta semana é o longa biográfico Sombras de Góia, dirigido pelo cineasta tcheco Milos Forma. A história se passa em 1792, na Espanha, quando o pintor Francisco de Góia era o artista mais famoso do país. Contratado por reis, burgueses e pela igreja para registrá-los para a posteridade, o artista levava uma vida de privilégios, mesmo manifestando-se contra a mesma igreja que o contratava. Mas os tempos são difíceis e a Inquisição Espanhola, liderada por um monge ganancioso, acusa de herege Inês, musa do artista. Sombras de Góia pode ser conferido no Prime Video, Mubi e em outras plataformas digitais. Vamos encerrar esta edição com trabalhos de Heitor dos Prazeres. As pinturas do artista carioca demonstram sua atenção aos detalhes e observações sagais e seu contexto cultural. Festas juninas e rodas de samba eram muito comuns em suas pinturas. Até a próxima semana! Tchau! 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 Tchau!